Vamos ouvir! Ai, coitadinha, está perto da hora Aqui há dias a parecer linchada Ai, coitadinha, está perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Todos os homens têm suas atinganhas Para conquistar fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem suas manhas Sobretudo o piscar de olhos Que é o que eles usam mais A piscadela dizem eles nunca falham E é um gesto que nada parece mau Por isso andam por aí Onde calha, onde eu vejo mulheres bonitas Só se vê este sinal Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para vencer, arranjão, conquista Parece que está a dar E que veio para ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para vencer, arranjão, conquista Parece que está a dar E que veio para ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para vencer, arranjão, conquista Parece que está a dar E que veio para ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam para aí a piscar Para vencer, arranjão, conquista Parece que está a dar E que veio para ficar A moda do pisca, pisca